Seguinte, semana nova, missão nova, e é dessa semana que vamos fazer aqui é completar um contrato, qual é o nome? Contrato do Crisor, não, contrato semanal do Crisor, esse que é o nome, não tá escrito ali, mas esse é o nome. Esse aqui é a Supremacia, mano, eu preciso fazer mais 5 partidas, baixa nos malucos lá com a arma principal, baixa acreditada, que é matar e pegar o brasão, e brasões negados, que é o cara mata o meu amigo, eu pego o brasão pra ele não ficar feliz. Bom, 5 partidas que dá pra fazer aquilo ali, será? O que aconteceu? Eu tava gravando, fazendo isso aqui, começou a cair um pé d'água brabo aqui, velho, e a luz caiu, perdi gravação, perdi tudo. O que eu quero fazer é testar essa criança aqui, a amargura, pistolinha da Culto à Guerra Futura, FWC. Achei ela maneira, hein? Vamos lá ver. Achou! Achou a Supremacia! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, onde chega eu tô sem voto? Quanto tempo que eu tava esperando aqui, quem são essas pessoas maravilhosas, cara? Ó, só gente boa, gente. Conheço ninguém dali de nome assim, de nome assim, não sei, né? Se eu ver o rosto, talvez eu lembre assim, mas de nome é difícil. O derivante? Ah, já vi que vai ser daquelas partidas que o KDzinho vai começar com 0 pontos, alguma coisa. Eu odeio essa fase, eu odeio. Mas vamos que vamos, trabalho é trabalho, rapaz. Eita, eu já tava indo atrás da zona já, cara. Isso é outra coisa também, eu não sou acostumado a jogar esses modos de jogo assim não, cara. Vamos, 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 vamos. Tô, tô ligado agora, tô ligado agora. Nossa, 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 nossa. Brasão, é meu! Cadê? Tem atrás de mim aqui, gente? Alguém me ajuda! Falcolona, rapaz. Olha o cara ali, hein? Mas é um fugidor, é um fugidor de granada mesmo. Ah, acabou, acabou a balinha da minha pistoleta. Pegar aqui, ó. Os caras tão separados agora. Ó, dois brasão aqui, quem vai querer? Vai dizer que vai ser o adversário. Olha isso, garoto! Legião of Death. Nossa, esses nomes aí. Paguei de maldade aqui, mano. Brasão! Brasão! Olha lá, pegaram o meu brasão. Posso fazer a limpa aqui? Posso? Obrigado, tá? Obrigado, tá? Esse cara não tava FK, ele passou colhendo tudo ali. Miserável. Triste, 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 mano. Esse cara aqui é bom pra... Porra, pegou mesmo, hein? Me dá isso aqui, rapaz. Não quero matar ninguém, não. Só quero um brasãozinho. Mataram ele, mataram ele. Meu Deus, eu vou trocar essa pistola, vou trocar essa pistola. Não sei por que que eu cismei com ela, rapaz. Essa ali agora foi triste. Cara, eu já não sei jogar o modo. Vem nessa fase de bosta. Bong, bong. Só não separa os times, bong. Separar o time, vou ficar bolado. Queda da bandeira. Também não gosto. Vamos ver se ela é propícia pra uma pistolinha. Que ela também, eu tô morrendo numas vezes aí que eu tô tentando usar a pistola. Mas ou eu tô a longa distância, ou eu tô colado nariz com nariz com os caras. E aí, não dá certo, velho. Vamos, time. Vocês estão indo pra onde? Tem aqui dentro, ali. Brasão! Brasão! Peguei! É, malandrão. Vai dar pra você não, hein? Que que foi isso? Que tirou meu HP todo e me deixou... Ah, torne. Tá bom. Espinho. Tá bom. Velhos tempos, né, cara? O cara dá dois tiros e se esconde. Voltou isso? Saudade que eu tava disso. Nossa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Choteiro, aí, choteiro. A festa tá rolando. Não, demora muito a matar isso aqui, velho. Cê é loido. Cê é loido. Ah, ia sacanagem. Ia sacanagem. Vamos tirar a pistolinha? Vamos. Tá dando muito certo, não. Ô, Jared. Cê tá parado no canto, Jared. Ah, Jared, Jared. Isso não se faz, Jared. Brazão, brazão, brazão. Esse cara tava morto aí, ô, Jared. E você também tá morto. Tem que passar, mas passar correndo sem olhar pra trás. Tão com medo de quê, gente? Tão com medo de quê, gente? Pro chão. Nossa, mano. O cara gosta super. Você pegou meu brazão, mano. Não vou te perdoar. Tem jeito não, pá. Nesse modo aqui, maluco, é isso. Estamos avançando na nossa missão? Tamo. Ah, baixa acreditada não precisa mais. O que eu preciso agora é pegar... Matar os caras, né? Tá ali com a minha primáriazinha. Conclui três partidas. E, bom, meus amigos vão estar mortos no chão. Eu tenho que pegá-los de volta. Anomalia. Vamos ver se a gente finalmente cai na real. Aprende a jogar esse tal de... Supremacia. Supremacia? Supremacia. Pelo amor, tamo mal, cara. Vamos, time. Vamos na frente. Vamos na frente. Ó, já foi um pra lá e dois pra cá. Então, eu vou seguir dois, né? Essa é a minha onda de querer... Gente, é ali que tá rolando. Eu vou chegar de ladinho ali, ó. Você é desse? Você é desse? Você é desses? Pega aí, pega aí, desagre. Pega aí, desagre. Agora me agradece, seu maldito. Tem alguns quatro, porra, três bagulho ali que eu matei, cara. Olha lá, garoto. Olha lá, garoto. Nossa, eu sabia que ele ia me matar, mas eu achei que eu tinha pego o brasãozinho. Aí vem o desagre. Cara, eu vou fazer igual a ele, cara. Caraca, foi muito rápido, velho. Ah, minha vez. Reclama não, reclama não, velho. Reclama não, velho. Peguei? Confisquei? Confisquei nada. O cara matou e pegou ali, ó. O que tá acontecendo, hein? Tem um monte de brasão aqui nessa sala aqui, ó. Só pegar, pessoal. Vim pegar, ó. Ó, ó. Tinha que ser o inimigo, né? Claro que é o inimigo. Claro que é. O senhor... O senhor está de sacanagem, o senhor Itzagné. Mas o senhor é muito, muito simpático. Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando aí da chuva de... Peguei, hein? Matei e peguei, hein? Também não é tão longe assim, né? Olha os caras brigando. Isso aqui, agora eu entendi qual é desse jogo, mano. É pra fazer intriga na própria equipe. Ah, eu não vi que era você, senhor dançarino. Foi mal. Morreu, truxa. Vamos nessa. Usar alguma coisa ali, ó. Usar alguma coisa ali, ó. Usar alguma coisa ali e foram derretidos. Derretido é o nome disso? Ah, vai me matar lá embaixo. Vai me matar lá embaixo. Vai me matar lá embaixo. Ah, bomba nova. Matei o de trás. Porque ele está com derram. Maldito está com derram. Ouviu? Ele coçou o suvaco ali que eu vi. Nossa, olha quanto brasão ali. Isso aqui é de encher os olhos, hein? Isso aqui é de encher os olhos, hein? Isso aqui, meu irmão. Pode me matar agora, meu irmão. Nossa, nossa. O que está acontecendo aqui, gente? Alguém me para, por favor? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Seriam dois brasões? Acho que eu aprendi qual é desse jogo. Você tem que ser ladrão. Ladrãozinho. Bom. Ah, que é isso, cara? Que é isso, cara? Morre aí. Morreu? Obrigado. Você não morreu, né? Você não morreu, né? Nossa. Tirando essa arma agora. Tirando essa arma agora. Tem lá e tem aqui. Já pegaram daqui, né? Aí, ó. Aí, ó. Diferença. Essa aqui é minha. Você é louco, mano. Brasão negado. Ué, essa arma aqui não era para atirar rápido assim que você trocar ela? Nossa, nossa. Olha o pau quebrando. Eita. Eita, pô. Vai fora. Vai fora. Vai você ali. Eu ia deixar uma granadinha ali, mas não deu não. Cara, a mãe desse jogo é aquilo ali, ó. Fica ali, ó. No cantinho ali parado com seus amigos. Seus amigos vão morrer ou vão matar e vai cair tudo do seu lado. É, rapaz. É assim que você vai varrendo. Diga onde você vai. Diga, 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 diga. Era um demônio do, rapaz. Eu fui mal, mas comparado com as outras, pelo amor de Deus, mano. Eu fui o gênio. Fui o gênio do Krizol agora. Comparado com as outras partidas? Pelo amor de Deus, você é louco. Ah lá. Falei, Patu. 11 brasões, 11 baixa acreditada. Escudo negro. Belo mapa, belo mapa. Bora lá. Se não foi aquele, vai ser nesse. Faltam cinco. Ah! O negócio aqui é se concentrar. Vê que os caras estão mantendo a longa distância ali, ó. Já foi um. Vai pegar brasãozinho, vai. Pegar brasãozinho aí. Quem quer esse brasão aqui no chão? Pega aqui, gente. Pode pegar. Hum! Umzinho pro reflexo, hein, aí, ó. Aquela assistência marota do Valar Morghulis. Que é o meu fitrone, garoto. Coitado dele. Nossa, gente. Os caras vão invadir aqui mesmo? Deixar isso acontecer mesmo? Não! Opa, ali, ó. Caçada pela glória. É nozes. Agora só ser feliz. Agora você pode ser livre no seu modo de jogo favorito. Meu Deus, que susto que o cara me deu, hein? Que isso? Esse é um tacador de granada profissional, meu irmão. Você viu isso? Sai. Corre. Agora, galera. Vai pegar, não? Não peguei. Vocês não pegaram? Ai, ai, hein. Ai, ai, hein. É nóis. Me daram um invão ali, hein. Ah, antes do meu tiro chegar nela, o tiro dela chegou em mim. Isso aí é um perigo, rapaz. Podia acabar, né? Isso aí. Deu a hora já. Completei meu negócio. Todo mundo tá feliz. Olha a granada de caça de onde, vai. Que absurdo. Que absurdo. Tentar fazer uma amizade no fim da partida não pode, não, rapaz. Os caras ainda tão com adrenalina no sangue ainda. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Chaco. Chaco, você não vai ter coragem. Me dá um negócio ruim, não, rapaz. E eu tenho que ir lá mesmo, porque tem aquela outra missão, essa aqui, ó. Completei. Eita, cadê? Que agora roubada. Também era de supremacia e vai me dar uma arma lendária. Será que vai? Chaco. Voltei, Chaco. Chaco. Eita, azul o negocinho que você pediu pra mim. Magu. Tourada. Já tenho 15. E a 20 e 20. Vou pegar a Magu. Não tenho ela ainda. Mago 77. Opa, equipamento, armadura. Arma. Gó de arma. Me dá arma. Lembrancinha. Já tenho já, mano. Mas e agora? E agora? Calma aí. Me dá espaço, galera. Me dá espaço. Preciso de espaço. Vamos ver aqui minha caixinha. Pimba. De novo, né? Pra fazer aquele suspense não veio pra mim. Porque seja lá o que for, eu tava com o negócio cheio. Poco, Poco. Poco, Poco. Zalo. 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 Tá aí embaixo do vídeo. E até a próxima, nesse mandão de Destiny. Tamo junto. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.